O município de Santa Cruz de Capabaribe está localizado no agreste setentrional de Pernambuco e fica a uma distância de 185 quilômetros do Recife. É uma cidade cuja economia está voltada totalmente para as confecções. A origem do nome Sulanca tem várias vertentes, mas a que mais se apega é a que, certa vez, um caminhoneiro bilim no Aragão, então ele viajando para São Paulo e na vinda já cansado da viagem, então foi parado no posto, a fiscalização, então perguntaram, muita coisa sem nota, porque não tinha nem identificação, eram resíduos de tecido, ponta de peça, realmente era coisa que quase que não tinha como identificar. E ele na hora pensou e disse, olha, isso aí é uma Sulanca, seria sinônimo de coisas extremamente popular. Não, foi isso nada. É porque nós chamávamos a Sulanca mesmo, ou dos pedacinhos de pano, que era todo emendado, não tem isso não. A feira da Sulanca em Santa Cruz do Capibaribe, é difícil até de dizer a data precisa, mas provavelmente nos fins dos anos 30, 38. O Manuel Caboclo, Pedro Diniz e Dedé Moraes, comerciantes de Santa Cruz, então eles iam vender galinha, vender queijo, carvão no Recife e traziam retalho, aproveitando que eles vinham quase que batendo, aproveitando o transporte, traziam os retalhos de tecido e os quais era confeccionado roupa para uso doméstico. A feira da Sulanca de Santa Cruz do Capibaribe, ela surgiu por volta do final da década de 30 e início da década de 40. Ela começou com as costureiras aqui de Santa Cruz, que confeccionavam cobertas, que eram feitas a partir de pequenos retalhos. Com o passar do tempo, foi se desenvolvendo e não só passou a ser feita as cobertas, também foram feitas shorts, camisas e começou a partir daí a confecção que nós temos hoje, que é conhecida nacionalmente e até internacionalmente. E existem duas versões para o início da feira. Uma versão que foi comprovada através de entrevista com uma senhora chamada Dona Petronela, que essa versão é que essa feira teve início no chamado Beco Desafeitosa. Uma outra versão, e que esta podemos encontrar nos livros, é que a feira teve início na Rua Siqueira Campos. Eu nem levei saco, eu amarrei, fiz um bocado de pano, fiz uma cobertura e levei a Sulanca na cabeça e cheguei no Beco Desafeitosa e botei. Quando eu cheguei lá, foi a primeira pessoa que chegou. Aí uma senhora chegou que chamava Barbara, Barbara, mas ela se chama Mara, mas o povo chama Barbara, sabe? Aí nós duas ficamos no Beco Desafeitosa. Eu mesmo na caçada, nas pequenas desafeitosa. Aí o povo ia chegando e quem me vendeu o retalho foi Noronha. Era tira de pano mesmo, pedaço. Ele me vendeu, começou a vender, eu levei 50 reais, 50 centavos. Naquele tempo, era uma prata de 50. Aí ele me vendeu o faro de retalho. E era tudo pedaço, sabe? Aí eu fazia vestidinho emendado, saia emendada e shotinho menino e coberta. E eu vou para a feira. Os fiscais tudo e me conhecem. Daí eu ando com os lenços, sabe? Aí eu ando com os lenços, só não quero que eu leve coberta. Agora eu faço, eu vendo as cobertas para um homem de Recife, para meus meninos do Juazilha. Eu cheguei terça-feira do Juazilha. Eu levei 300 cobertas, vendi e vindo. A feira da Sulanca, já existiam muitas bancas na feira, mas era uma feira livre, na segunda-feira. Uma feira misturada. Quando aconteceu que, certo dia, eu tinha aqui um fiscal, por nome de Bildabarra, falecido. E ele chegou aperreado que tinha umas mulheres que tinham invadido, chamado Beco Zé Feitosa. Tinha lá umas 10 ou 15 ou 20 mulheres vendendo na terça-feira no chão. E estava atrapalhando. Eu disse, ah, depois eu resolvi isso, porque eu estava muito ocupado. Quando foi com 8 dias, ele me procurou. Disse, o senhor não tomou providência? Tomaram conta do Beco. Tomaram conta do Beco. O que é agora? E eu disse, aí me surgiu. Eu digo, rapaz, o negócio dá certo. Aqui só se trabalhava com máquina comum, máquina de pé, chama máquina de pé, máquina comum. E só se trabalhava com tecido de algodão. Então, para costurar em máquina overlock, o povo não sabia o que era isso. E malha, o povo também não costurava aqui, não sabia. E para trabalhar com malha, tinha que ter overlock. Aí foi quando me surgiu essa ideia de trazer aquela overlockzinha que você viu lá, para ensinar o povo como é que trabalhava com a máquina overlock. Aí ficava lá em casa, 10, 12 mulheres todo dia, todo dia para aprender. E aquelas mulheres foram aprendendo, aí viram que dava resultado, aí foram comprando máquinas. Eu vejo que foi muito rápido o desenvolvimento. Porque outras cidades que eu conheço, bem mais velhas do que Santa Cruz, não tem esse desenvolvimento. É que o povo daqui acreditaram, o povo daqui eu acho que é um povo, principalmente as mulheres, muito trabalhadoras. E elas nem sabem o desenvolvimento que elas estão dando às cidades. Essa máquina tem mais de 200 anos. Ela é uma pontocorrente de uma agulha. E ainda está funcionando. A outra é uma máquina, muita gente conhece essas maquininhas. É uma máquina de mão. Eu gosto de frisar o seguinte, que essa máquina foi da minha mãe. Ela costurava, ela tinha o braço cansado. E eu que rodava aqui, nesse veiozinho aqui, para ela costurar. Ela costurava calça, camisa, paletó, numa máquina dessa. Para mim é tudo. Santa Cruz é o seguinte, se Santa Cruz não tiver, a Sulanca não está funcionando bem, nem ganhar dinheiro, quem pede esmola e nem o doutor. Porque sabe isso, né? A Sulanca dá para todo mundo e sobra. Agora que Santa Cruz, sem Sulanca, acabou Santa Cruz. A Sulanca está no mercado e é boa, em todo o quanto nós vendemos ela. Não tem frisinha, não tem mercado e é boa. E o caso é isso. Quando você bota na feira, todo mundo vem olhar. Olha, se você acompanhar a evolução da confecção de Santa Cruz de Capabari, desde o início, na década de 50, até os dias atuais, você vai ver que foi um processo contínuo de inovação. Nós começamos com a coberta, aquela peça, teixo rudimentar, de retalhos emendados. E hoje nós temos aqui fornecedores, fábricas aqui fornecendo para grandes redes de shopping centers no país inteiro. Isso há 20, 30 anos atrás era impensado. Era um mercado que a confecção de Santa Cruz não conseguia atingir. Hoje não, hoje é uma realidade. Então tem sido uma evolução contínua e tem, essencialmente, um processo de inovação. A economia gira praticamente em torno dessa produção de confecções. Quando as feiras estão boas, isso reflete no comércio, isso reflete nos serviços, isso reflete em todos os setores. Certo dia, conversando com uma dentista, ela disse que quando vê o movimento fraco na feira, ela fica preocupada, porque isso tem reflexo até nos consultórios. É uma economia que interfere em todas as áreas da sociedade santacruzense. Atenção, senhores sulagueiros, compradores e motoristas de ônibus e vans. Informamos a todos que a partir de domingo, 8 de outubro, de acordo com o decreto municipal, a Feira da Sulanca não mais será realizada no centro da cidade. A nossa Feira da Sulanca será transferida para o motocenter, o parque de feiras. E todos os ônibus e vans serão orientados, a partir do domingo, 8 de outubro, a se dirigir ao novo local de realização da feira. Importante! Não haverá cobrança de taxa para o estacionamento. Informamos ainda que o objetivo de transferência da feira é para oferecer mais conforto e segurança a quem vende e principalmente aos nossos compradores e motoristas de ônibus. Portanto, não esqueçam, a partir de domingo, 8 de outubro, toda a Feira da Sulanca será transferida para o maior parque de feiras do Brasil. Olha, nós podemos dizer que depois do Moda Center, praticamente 30% de todas as atividades de Santa Cruz do Capobari tiveram um aumento, desde postos de gasolina, restaurante, serviço de mototáxi, todas as atividades, mesmo que não estejam aqui dentro do Moda Center, na cidade de Santa Cruz do Capobari, tiveram um aumento em média de 30%. Hoje, nós temos 6.208 boxes, quase 500 lojas, praça de alimentação, praça de serviços, lojas internas. O papel da população foi total, porque sem a população, essa obra não existiria, já que, apesar da obra ser um terreno público, foi toda bancada com o dinheiro das pessoas de Santa Cruz do Capobari e da região que acreditaram em Santa Cruz do Capobari e acreditaram no Moda Center Santa Cruz. A CIDADE NO BRASIL Você sabe, meu rapaz, no baião da régua inteira, mas agora tem que mudar, pra falar da costureira, que fabrica a sua peça e depois vai vendendo a ferro. A roupa era feita por costureiras para nobres, porque não, 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 não. Os plebeus usavam trajes bem sumários, costurados por eles mesmos, então. E essa costureira depois se tornou alfaiate, né, que tem o dom de confeccionar com essas muito bonitas. E hoje a gente tem as costureiras industriais, que fazem em grande escala, né, conseguem traduzir uma peça piloto, um desenho num produto com uma qualidade muito boa. Então, os costureiros pra gente, no mercado de moda e de confecção, é essencial. Não teríamos um bom produto se não tivéssemos bons costureiros. A cidade aqui que a gente vive, 80% da população ou mais, depende desse fluxo de confecção, né, que hoje se chama confecção, mas antigamente se chamava sulanca. E por meio disso aí a gente não tem outro meio melhor, tem que sobreviver procurando fazer costura. Hoje eu faço retalho de jeans. Eu compro retalho e faço, confecciono umas peças infantil, mas não só eu, minha filha também faz umas coisas já diferentes das minhas. Cada um aqui em casa faz uma coisa, eu faço retalho de jeans, a outra já compra na peça e a outra já trabalha com malha. Em 1983, eu chegava até de São Paulo nessa época, né, quase adolescente. Aí surgiu em Santa Cruz uma feira, uma feira na rua Siqueira. Então aquele pessoal fazia as roupas, colocaram lá e foram colocando, foi crescendo, então se criou uma feira. Que feira é esta? Que era a Feira da Sulanca. Aí na época tinha um programa que era o MPB Sulanca de Santa Cruz. Aí veio a minha ideia, eu digo, eu vou fazer uma música para a Sulanca. Aí fiz a música para, não para a Sulanca, fiz a música para as costureiras que produziu a nossa Sulanca. E ela é mais ou menos assim, vamos ouvir, não é? Vamos lá. Esta homenagem vou mandar de coração Pra uma cidade que subiu de produção Pra Santa Cruz, que é uma cidade santa A capital da Sulanca no começo do sertão Vai costureira Vai costurando aquilo que lhe convém Uns homens cortam Overlocam e outros passam E vocês passam nas máquinas E o progresso logo vem A mulher tem vários papéis aqui em Santa Cruz do Capari Como também em todo o país Ela tem o papel de mãe, de dona de casa De educadora, de administradora, comerciante, costureira Ela se desdobra nesses vários papéis que ela tem E é muito interessante o papel da mulher aqui na economia de Santa Cruz Porque começou ela com uma economia de subsistência Ela foi, ela é quem compra o tecido Ela confecciona, ela vende E ela vai à luta mesmo Sempre que a gente sai, a gente vai na feira Vai ao shopping, aí vê o modelo Aí geralmente a gente compra uma peça Desmancha Aí bota em cima de uma mesa igual a essa aqui Pega a tesoura Aí já coloca no papel o risco Aí tira e faz uma peça piloto Se der certo, a gente continua fazendo Senão a gente vai sempre criando alguma coisa nova Eu acho que o que me chama a atenção no processo de criação Da cidade em si No processo de criação do produto Sulanca É a criatividade das pessoas Que mesmo sendo pessoas que têm um Geralmente são pessoas bem simples Que têm suas empresas Elas conseguem facilmente absorver o que está lá fora E fazer desse produto Algo a ser comercializado dentro do Parque das Feiras De uma maneira muito rápida Então eu acho que é um dos pontos fortes Dos comerciantes daqui É uma visão rápida, né? Apesar que eles não têm ainda Uma concepção de que esse produto Pode ter a linguagem deles Mas que eles conseguem captar de maneira muito ágil O que está acontecendo lá fora A gente costuma vender Pessoas que vêm de todo o Brasil Manaus Belém do Pará Bahia Minas Gerais Piauí Assim, Brasília A gente tem freguia do Acre Tem de Maranhão Da Paraíba De todos os setores Do Brasil a gente vende Inclusive agora a gente está mandando a mercadoria para Angola Cada casa em Santa Cruz Ela tem pelo menos Uma, duas máquinas de costura A máquina de costura Nas casas de Santa Cruz Ela é como um utensílio doméstico Como é o fogão Como é a geladeira Como é a televisão A máquina de costura é também Se nós olharmos por esse lado Você vai ver que Santa Cruz É uma das cidades mais industrializadas do país É, casa de costura É o que você está vendo É uma máquina aqui É outra Uma peça ali no chão É outro Outros ali na frente Como é os meninos que estão terminando Fazendo a parte do acabamento E casa de costura Eu entendi que o prato está em cima da televisão A tesoura está lá na mesa de comer De fazer refeição E assim Outro dia os pãos estão tudo em alí Junto das confecções E a gente Tangem assim os fiapes Tirando os pãos E botando a manteiguinha E se deliciando O que a gente começa a observar na cidade É que no finalzinho dessa década de 90 É o grande aumento dos homens também Que estão frente à costura aqui na cidade A gente também pode observar Em frente aos fabricos Horário de início das atividades O número de homens começa a se igualar Com o número de mulheres costureiras aqui na cidade Estou aqui em Santa Cruz faz 14 anos Desde que eu vim para aqui Eu comecei a trabalhar Tirando conta de linha Daí eu fui para a máquina Comecei a fazer pequenas costuras E profissionalmente mesmo Tem cerca de 8 anos Eu vejo o Moda Center como uma oportunidade Para que se melhore Essa comercialização A atração do cliente Que chega até a nossa cidade Aquele cliente comprador Que vem buscar nesse mercado Essa questão dos preços Uma diversificação de mercadoria O início do empreendedorismo Já veio mais tarde No meu caso Quando a gente já tinha passado por uma experiência Apesar da pouca idade Mas eu acho que grande no setor de confecção Eu acho que em 96 Eu trabalhando com meu marido Surgiu a oportunidade de trabalhar Como representante de uma loja de Belém do Pará Foi aí quando eu vi que eu poderia Que no caso Nós poderíamos começar a ser A empreender em ramos Quer dizer, diferente da confecção Mas quem está em Santa Cruz Sempre tem a ver com confecção Nós queríamos fazer alguma coisa Que não fosse só fabricar a confecção Fabricar a confecção Foi quando a gente resolveu Comprar a primeira máquina de bordar Eu acho que a confecção Em Santa Cruz É como se fosse Num só tempo A semente E o solo Sem isso aqui hoje Eu não sei Essa cidade Acho que seria uma cidade deserta Praticamente Ou seria mais uma cidade Sem querer Menosprezar as outras cidades Mas seria mais uma cidade comum Sem esse brilho Sem essa pujança Que serve não só Para Santa Cruz Que a Paris Santa Cruz Puxa É a grande locomotiva Desse polo E que puxa Inclusive cidades do interior Aqui da Paraíba Várias cidades Dependem muito Dessa nossa estrutura De desenvolvimento Dessa 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 De Musk Dessa 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 Legenda Adriana Zanotto